Oi meu Deus, segura Salve meus pivete, começando mais um vídeo pro canal Já deixa o like e se inscreve Tamo junto, rapaziada O vídeo hoje vai ser o mais brabo do canal Esquece de entender como Ó a nave que a gente tá indo pra escola Rapaziada, esse aqui é meu carro por um dia Vou na escola pegar a reação de todo mundo Dos gringos tudo Você não sabe aqui nos Estados Unidos como os caras amam A gente chama aqui nos Estados Unidos de slingshot Então, pega sua dona aí São mais ou menos sete da manhã Vou passar pra buscar um amigo meu Filmar mais um daily vlog aí meu na escola Que eu sei que vocês curtiram demais O feedback no canal foi muito top Então só vem acompanhando, viu? Que o vídeo esquece, só vai ser o mais brabo Tamo junto, é nóis, rapaziada Ó a nave aí, pai Manoa, tá? Tamo saindo agora Tô arrumando a casa de meu amigo Vou buscar ele Em seguida já vou pra escola Vai tudo perto Vou chegar um pouquinho atrasado Porque a rua vai tá cheia Pra já pegar a reação de todo mundo Porque sinceramente Eu nunca vi ninguém fazer isso Nem no dia a dia E nem no YouTube Então já falta mais Sem like demais aí Porque é vídeo exclusivo Se vem acompanhando Que o vídeo vai tá top Rapaziada, juro por Deus Isso aqui chama mais atenção Do que um carrão aí no Brasil Porque assim Você pode ver numa raiz Alguém indo tipo Pra escola de Mustang Mas disso aqui Eu nunca vi Eu tenho 3 anos nos Estados Unidos Nunca vi Pesquisei no YouTube também Nunca vi A tequizinha do ônibus Que não pode faltar Cheguei na casa de meu amigo aqui Até agora Tá dormindo, velho Rapaziada, é muito doido, velho Ó o tamanho da roda De frente é muito doido, velho Ó isso Esse zóio aqui ficou Brabo demais, velho A roda é aro 30, mano Aí, ó Tá cedo, pô, volte a dormir É isso, rapaziada Partindo pra escola aqui agora já Pegar a reação de todo mundo Eu saindo do Bell ali O Mirror School Já todo mundo olhando, velho A professora chamando assim, ó Tamo chegando aqui na rua de escola já Engarrafadinho Que era o que a gente queria, né? Se tá engarrafado Vai ter muita gente pra pegar a reação E essa é a intenção Passeada, que nem eu falei no outro vídeo Perto da escola Cê só pode andar 15 por hora Todo mundo atravessando Logo que a gente ia pegar a reação, velho Por favor Por Deus Aqui já tá Já reado Bicho é duro, velho Não, é desconfortável Pá, p*** isso aqui, velho Rico só tem isso aqui pra tirar onda Não, eu pego isso aqui pra fazer um vídeo, velho Agora depois eu não quero nunca mais, não, velho Rapaziada, tô com um parceiro meu aqui Americano Dê o que é bom Ei, o que é, mano É, eu vou pegar a reação dele Vou dar umas puxadas aqui com ele Can you hold? Can you hold? Oh, that, listen, that's dope, man That's fun, yes So I, I just get it for the day I'm gonna take the reaction Exactly Man, it's fun, though, man It's dope Yes, sir Yo, you think that's good To get a reação? Yeah, yeah, yeah Definitely You know, we don't have this in Brazil, right? What is? Yeah Bro, if you have this in Brazil It's gonna be like F***, it's the best Really? Like, how much? Like, a thousand For a day Damn Yeah, I swear Sorry, man This school people are gonna be like F*** Yeah, it's dope That guy's crazy Yeah There's a thousand people watching Yeah, really? Yeah, for real You gotta subscribe to my channel Yeah, yeah It's my name, Marshall She's hard to f*** to drive, bro Yeah, when I come back, you know All right, yeah, after school? Yeah Bet Thank you, bro Obrigado Obrigado Brasil Brasil Tamo junto Tô indo pra escola já Vou continuar se filmando aí com vocês Cheguei atrasado aí pra fazer essa take Mas tá de boa Nem queria perder a alma Esse pivete já tá indo aí já Bota o pagodão, editor Atravessando a rua Igual jogador, igual jogador Cadê a passada? Aí Rapaziada, no outro vídeo eu falei pra vocês que Toda escola tinha que ter o carro de polícia, né? E eu não disse porquê Acho que ainda... Foi em 2017, 2018? 2017 Teve um ataque aí na escola O cara entrou armado e... Matou todo mundo E a escola, tipo assim, 10 minutos aqui, 15 minutos Aí Todas as escolas do distrito tem que ir Acho que até da Flórida hoje em dia Tem que ter um carro de polícia de segurança Rapaziada, bateu o sinal Aí vai todo mundo agora pro período E o Pedro aqui entrem junto de novo É a alma de e-sol, mano É todo mundo que fala inglês como a segunda língua, tá ligado? Aí Vai ter brasileiro pra zoa Vou filmar aí pra vocês também É que nem faculdade aí, ó Todo mundo trocando de sala e tal Isso aqui nos Estados Unidos é a coisa mais normal do mundo O povo acha até que eu sou idiota de tá filmando isso Mas aí no Brasil é diferente, então Foda-se, né? Filmar mesmo Vou entrar na sala aqui agora Boa noite Oi, meu amigo Eu tô rolando o vídeo já Vai dar o tchau, não? Tá envergonhada, gente Ela envergonhada minha amiga Giovana aqui É muda, hein? Rapaziada, essa aula aqui é de boassa, véi Olha, eu vou filmar, ninguém faz nada Todo mundo no telefone, a outra comendo aqui E a beijora tá de boa A outra comendo Pedioquinha no telefone Aqui também Não, no telefone não Poder ver é no telefone Quase todas as salas tem a bandeira dos Estados Unidos também Aí, ó Último vídeo Vocês falaram que eu só vivia no banheiro dando migué Nem só de migué se vive um homem, viu? Fiz o dever todo Passei a resposta pra minha amiga E tem mais coisa aqui, eu nem sabia Aí eu vou fazer e passar a resposta aqui pra minhas amigas também, tá? Então, C sendo o tópico principal E aquele que... Ok, sim, eu entendi Eu te disse, Giovana, que era C Aí, ó Aí, o pai tá indo dar no jeito, assim, ó Tchau Vou pro meu teste, ó Vai, mãe, boa sorte Aqui é o momento que tá todo mundo trocando de sala Ou vai pro manche Que, no caso, eu tenho agora Ou tá, tipo, indo pra matemática, sei lá, qualquer outra Tô morrendo de fome Vou ver o que é o manche também Que eu não sei ainda E mostro pra vocês Olha o tamanho dessa cafeteria, viu? Aqui tá bom, Dias, viu? Rapaziada, eu peguei o manche aqui Hoje o pai... Eu tô até com vergonha, velho Hoje o pai pegou duas pizzas Que eu tava na fome Apareça Olha, todo mundo comendo aí, ó Eu não entendo, velho Eu que tô gravando e o povo fica com vergonha Rapaziada, eu vou parar de filmar porque tá tendo muita fofoca Aí, ó... Sega aí, eu vou deixar o arroba Já segue Disquece 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 Rapaziada, acabei de sair aqui do manche Tô indo pra minha sala de... De artes Chegando lá, vou tentar mostrar a sala de artes É bonitona, cheia de pintura, viu? Olha o corredor já como é Rapaziada, estamos saindo agora Tava morto, cochilei na alma Minha cara tá vermelha até agora Oi O que é isso? Quero não Não, caralho Olha que eu vendo na rua Vou tentar pegar a reação de um povo aí Porque tá cheio na escola E aí, só vem acompanhando aí Rapaziada, chegamos aqui O banco tá quente pra porra, não Não dá nem pra encostar, velho Tá foda Olha a lua que tá aqui E tem um bocado de gente dentro da escola Então só vamos Rapaziada, eu vou pegar a reação de duas amigas minhas aqui Dá uma acelerada Mãe, mãe, eu tô sem cinto Aqui, ó Eu tô sem cinto Não, assim não, assim eu não me vejo Pega todo mundo Eu fico estranha Ah, sim, tá? Pega sim, senhor Então é assim mesmo Segura Meu Deus, meu Deus E aí? Tá suado Mais uma? Mais uma E aí, o que vocês acharam? Diga aí Eu achei que eu ia morrer Gostou, Gabi? Mas eu tô sem medo aqui, né? Não tem porta É, suagem Aí, tá vendo? Confiou no pai, né? Diga aí Com emoção ou sem emoção? Com emoção Agora eu vou de boa volta Faz a volta Já vou fazer a volta Meus pit, passando aqui pra finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi top demais Conteúdo inédito aí no YouTube Então já deixa um like pra fortalecer demais Vocês não sabem o trampo que é pra fazer um vídeo desse Tem que alugar isso aqui Passar vergonha Vem todo mundo na escola Filmando coisa pra mostrar pra vocês Que todo mundo acha que eu sou doido E eu trazendo esse conteúdo aí Então fortalece demais Deixa um comentário aí Se tiver positivo Se for negativo Enfim, não deixe não E é isso, rapaziada Tamo junto Se vocês têm outra ideia aí Marcinho, pega uma tal coisa Uma Porsche, sei lá o que Faz tal vídeo Deixa no comentário aí Que eu vou estar vendo a ideia de todo mundo E mano, eu tô apaixonado mesmo nessa nave Pena que eu vou ter que entregar ela hoje já Finalizando aqui Vou fazer um vídeo top pra vocês também Fiquem atentos Próxima semana vai sair E só vem fio Tô focando aí na frequência de vídeo no canal Tentando trazer um vídeo por semana E a meta é o topo Pessoal, vamos Deixa um like mais uma vez Tamo junto